Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida Olá mais uma vez nossos ouvintes aqui da Rádio Comunhão É mais uma satisfação estar com todos vocês Continuando o estudo do Livro dos Espíritos Neste programa intitulado O Livro dos Espíritos em Nossa Vida Mais uma vez comigo está aqui nosso irmão Alcir Almeida Almeida mais uma vez seja bem-vindo Muito obrigado, forte abraço aí a todos os nossos ouvintes Ok, então hoje nós vamos dar continuidade Almeida A questão ou ao tema 222 de O Livro dos Espíritos Que trata, que faz considerações sobre a pluralidade das existências Como dissemos na semana passada Neste capítulo, capítulo 5 do Livro Segundo O Kardec faz uma espécie de resumo da temática A pluralidade das existências Trazendo considerações sobre o tema nessa questão 222 Como falamos também Não estamos chamando esse item de questão Embora de vez em quando a gente fale questão A gente está tão acostumado a dizer que o Livro dos Espíritos são mil e tantas perguntas 19 questões, perguntas Mas o fato é que na 222 o Kardec não pergunta nada Nem houve nenhuma resposta Nem os Espíritos respondem nada Porque o Kardec apenas faz comentários Traça considerações, como o próprio título do tema diz Sobre a pluralidade das existências Então nós havíamos lido e comentado Até o Até o terceiro parágrafo Foi isso? Um, dois, três Foi Fizemos o terceiro parágrafo E agora nós vamos dar continuidade a partir do quarto parágrafo Podemos? Vamos lá Então o Kardec continua Examinemos o assunto sob um outro ponto de vista E a abstração feita de toda a intervenção dos Espíritos Deixemos-los de lado por enquanto Ou seja, o Kardec está dizendo A partir de agora Vamos deixar os Espíritos de lado Tábua rasa Tábua rasa Vamos começar do zero Vamos começar a analisar esse fato do zero A partir do que nós temos Aquilo que nós somos capazes de ver, ouvir Só isso, sem intervenção mediúnica Vamos acionar nossa inteligência Nossas considerações, nossa racionalidade E ele continua Suponhamos que esta teoria não foi ensinada por eles E mesmo que ela não foi jamais por eles cogitada Ou seja, vamos considerar que os Espíritos nunca tenham falado disso Nenhum de nós nunca ouviu falar em reencarnação Nunca ouviu falar em reencarnação Coloquemos-nos momentaneamente em um terreno neutro Admitindo o mesmo grau de probabilidade Para uma e outra hipótese a saber A da pluralidade das existências E da unidade das existências corpóreas E vejamos para qual delas nos guiará a razão E o nosso próprio interesse Interessante Nesse parágrafo, o Kardec Ele nos cogita acionar a nossa racionalidade A razão Considera que ninguém nunca falou disso E pergunta para você mesmo Pluralidade das existências E unicidade das existências Para que lado o teu sentimento O teu pensamento O teu entendimento te encaminha Então, é aquilo que você falou Tábua rasa Parte do princípio que não sabemos nada disso E deixa que a tua razão Apresente-se às duas ideias E vamos raciocinar em si E vamos raciocinar sobre isso Sem problema Continuando Certas pessoas repelem a ideia da reencarnação Por motivos apenas da sua conveniência Dizendo acharem bastante uma só existência E que não gostariam de recomeçar outra semelhante Que presunção para dizer o mínimo Ah não, uma só é bastante, deu Presunção de quem diz isso, né? Não é presunção do Kardec escrevendo Não, 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 de forma alguma É de quem acredite que possa impor a regra Não, mas para mim é o suficiente e deu Vamos parar com essa conversa Há de ser muito presunçoso Mas vamos lá Já conversando com alguém que fala isso E eu digo o seguinte Olha, você acredita no que quiser Aceita o que quiser Mas o teu posicionamento a respeito do tema não muda em nada a realidade do tema Eu vou ser até um pouco mais Eu compreendo pessoas que não aceitem a reencarnação Tudo bem, não há problema nenhum É uma opinião diferente da minha Agora uma pessoa, não Que parte como pressuposto, não Uma vida é suficiente e já é demais E acha que isso é razão suficiente Para refutar a reencarnação Aí eu realmente reafirmo Aí é presunção Poxa, só porque eu acho Então não é verdade Não dá Aí eu tenho dificuldade de compreender esse ponto de vista É, é uma presunção mesmo E ao mesmo tempo Impõe também a divindade, a Deus O seu entendimento Ó Deus, esse negócio de reencarnação eu não quero mais Olha assim Não considero isso Para que você vai me dar mais vidas? Uma só já me enche Para mim é suficiente Já me preenche Já me completa Caramba É se diminuir diante dos olhos da divindade Se a divindade pode dar várias Porque é uma só Mas continuemos Continuemos Reconhecemos que o simples pensamento De que tenham De reaparecer sobre a terra As faz pularem de furor Temos só uma coisa a lhes perguntar É se pensam que Deus pediu seus conselhos E consultou seu gosto para regular o universo Interessante isso, né? Você não aceita outra vida Então você pediu permissão Deus é o seguinte Eu estou decidindo que uma é bastante E não quero outra e não terei outra Não, você não está entendendo Deus Não vai ter outra Não vai ter outra É diferente Porque eu estou decidindo isso Eu decidi que vai ser uma só É presunção isso, né? Para mim é Eu posso Até respeito quem pensa diferente Quem pensa de forma diversa É verdade Mas o meu entendimento é que isso é presunção Ouvintes Se você é um daqueles Por favor Apresente seus argumentos A gente quer ouvir É E se você colocar E se você colocar A gente vai ler aqui no ar Sem dúvida Vamos ler com todo respeito Se você preferir A gente mantém seu anonimato Sem dúvida E é interessante isso Porque a doutrina espírita Ou o espiritismo Ele desde o início Kardec o considerou Como uma doutrina racionalista Ou seja Uma doutrina em que os seus adeptos Usam a razão Pensam Consideram Desconsideram E decidem Então não se sinta privado De pensar de maneira diversa Dessa que nós estamos falando Livre arbítrio É a liberdade que nós temos De decidir Sobre nossa própria vida Agora repetindo Há fatos que estão No determinismo da natureza E mesmo não aceitando Ou não acreditando Esses fatos Continuarão ocorrendo E como espíritas Podemos dizer Que a reencarnação É um desses fatos Que acreditemos ou não Acontece Continuando Ora De duas De duas coisas Uma Diz Kardec Ou a reencarnação existe Ou não existe Se existe Embora os contrarie Será preciso suportá-la Sem que Deus tenha Que lhes pedir permissão Para isso Isso é um fato É interessante Essa argumentação Do Kardec Que ele vira e fala Olha Vamos fazer Vamos fazer Tábua rasa Vamos começar Do zero Eu não tenho Pré Opiniões sobre o fato É isso que ele está Nos induzindo a raciocinar Né E ele coloca um outro fato Há pessoas que simplesmente Não aceitam a reencarnação Como se Deus precisasse Dessas pessoas Para tomar essa decisão Da nossa Que essência Para que ele Exato Para que ele Organizasse o universo A partir dessa opinião E ele vira e fala Ok Tá bom Essas pessoas não acreditam Tudo bem Mas Só existem duas possibilidades Ou a reencarnação existe Ou ela não existe Não tem meio termo E vamos começar A discutir A partir desse ponto E vamos considerar Que ela existe É A primeira hipótese Que ele levanta É essa Vamos pensar Que existe Continuando Parece-nos ouvir Um doente Dizer Dos pontos Abre aspas Já sofri demais hoje E não quero mais Sofrer amanhã Fecha aspas Qualquer que seja Sua irritação Ela não o ajudará A sofrer menos amanhã E nos dias seguintes Até que esteja curado Portanto Se eles devem Tornar a viver corporalmente Eles viverão Eles reencarnarão Protestarão inutilmente Como uma criança Que não quer ir à escola Ou um condenado Que não quer ir para a prisão Pois é necessário Que passem por ela Semelhantes objeções São muito poeris Para merecerem Um exame mais sério Diremos entretanto Para os tranquilizar Que a doutrina espírita Sobre a reencarnação Não é tão terrível Como imaginam E se a tivessem estudado a fundo Não ficariam Tão assustados Saberiam Que as condições Dessa nova existência Dependem deles Ou seja Dependem de nós Ela será feliz Ou infeliz Segundo o que Tiverem feito Neste mundo E podem A partir desta vida Se elevarem Tão alto Que não temerão Mais A queda No lodação Interessante Essa argumentação Do Kardec É interessante Porque ele vira e fala Vamos partir então Do pressuposto Que existe reencarnação Não há de se ter medo Não há de se ter medo Porque Partindo do pressuposto Que a divindade Estabeleceu a reencarnação Tem um projeto Tem um plano Atrás disso E o que a doutrina espírita Defende é Quanto melhor agirmos Quanto mais de acordo Com os princípios cristãos Estabelecermos Nossas atitudes Quanto mais nos aproximarmos Disso Melhores serão as condições Mais próximo estaremos De um ideal De felicidade No futuro Se nós nos afastamos Desses valores crísticos Mais nos afastaremos De uma felicidade futura É isso que se diz Não há aí O motivo de sustos Ou desesperos É E o interessante É que a partir deste ponto O Kardec Começa A introduzir Na temática A responsabilidade Que recai Sobre nós É No que diz respeito Ao sucesso Ou insucesso Da reencarnação Ao estado de mais Ou menos Felicidade Que tenhamos E a lógica Dos fatos Nos levam Nos ajuda A entender isso Se a gente pegar Por exemplo A doutrina espírita Entende Que a humanidade Teve Três grandes revelações A primeira revelação Com Moisés Quando nos trouxe A tábua Com os dez mandamentos A segunda revelação O próprio Cristo Perfeito Que vem Demonstrar Dar aula Prática Vivenciar Aqueles valores Todos E acima de tudo Estabelecer A sua regra A sua regra Áurea Não fazer ao outro Que não queres Que te façam Exato Então olha só Que interessante isso O Moisés Praticamente nos dez Mandamentos Ele diz o que a gente Não deve fazer É uma sequência De não Não isso Não aquilo Jesus praticamente Vem Praticamente não Ele vem E resume Os dez Mandamentos Da lei mosaica Em apenas dois Quando ele diz Olha se você conseguir Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a si mesmo Você terá cumprido Tudo isso Mas não apenas isso Viveu isso Ele não apenas falou Demonstrou Eu costumo dizer Jesus deu aula prática Moisés disse O que fazer Ou o que não fazer Jesus demonstrou Como fazer Mas ficou Uma interrogação Ainda na humanidade Que seria o que Ok Cadê o resto Não A humanidade Ficou assim Tá Eu sei que tem que fazer isso Ok Ele demonstrou Como é que faz Mas por que Eu tenho que fazer isso Por que é assim Que tem mais lógica Na sequência lógica Dos fatos Vem a doutrina espírita Dizer Por que devemos Agir dessa maneira Então o espiritismo Resgata Em nenhum momento O espiritismo Descarta A primeira revelação A lemosaica Com os dias mandamentos Traz Os ensinamentos Do Cristo Como forma De comprovação E demonstração Fática Daquilo que Moisés nos disse E traz O esclarecimento Do por que Por que Que eu tenho que fazer isso Por que Que eu tenho que viver Dessa maneira Por que Que eu devo Amar o próximo Então Quando o Kardec Introduz Este tema Aqui Neste parágrafo Dizendo que a gente Não precisa temer Ele está dizendo Olha Agora que você já sabe O que fazer Como fazer E por que fazer Basta que você Decida E faça Faça cristão E se você conseguir Fazer tão bem Tudo isso Que foi ensinado Até agora Não precisa temer A próxima encarnação Porque hoje Nós já sabemos Que a próxima encarnação É naturalmente Uma consequência Ou resultado Daquilo que nós plantamos Cada encarnação Nós plantamos E colhemos Em cada encarnação Nós colhemos O que plantamos Na anterior E plantamos O que colheremos Na posterior Isso é de uma beleza E de uma grandeza Que só não vê Quem não quer Ou não tem interesse Em ver Porque está clara A mensagem Então se hoje Eu tenho Uma encarnação Difícil Sofrida Agradece mano Eu devo Aquietar meu coração Entender e dizer Eu estou colhendo O que eu plantei Não tenho o que reclamar Agradece ao Pai Eterno A oportunidade De voltar a carne De devolver a carne E Complementar Os estudos Os aprendizados Que em vivência anterior Não fomos capazes De adquirir Não foi possível Adquirir Então se hoje Nós temos A possibilidade E a capacidade De acessar Essas informações De construir Esse conhecimento Então temer Por que? Vamos caminhar Vamos para O próximo parágrafo Que diz assim Supomos Que falamos A pessoas Que creem Em um futuro Qualquer Depois da morte E não Estamos falando A materialistas Vamos lá Exatamente Supomos Que falamos A pessoas Que creem Em um futuro Qualquer Depois da morte Então você pode Até não acreditar Reencarnação Mas você acredita Que alguma coisa Continua Depois da morte E não Há aqueles Que tomam O nada Por perspectiva Ou que pretendam Afogar sua alma No todo Universal Sem individualidade Como as gotas De chuva No oceano O que vem a ser o mesmo Ou seja Ou seja Não estamos falando Com materialistas Nem com panteístas Nem com os panteístas Exato Se, pois Credes Num futuro Qualquer Não admitireis Sem dúvida Que ele Seja o mesmo Para todos Pois De outro modo Onde estaria A utilidade Do bem É verdade Se o meu futuro For igual ao seu Qual a A intenção A necessidade De eu Me esforçar Para ser melhor Independente De qualquer Ato O resultado Vai ser o mesmo Eu posso fazer Qualquer ato Eu posso fazer Qualquer coisa O resultado Vai ser o mesmo Porque se reprimir Não satisfazer Todas as suas paixões Todos os seus desejos Mesmo à custa De outros Uma vez Que não teria Consequência nenhuma Para que Que eu vou Arar a terra Plantar feijão Se tem feijão Para todo mundo É melhor fazer festa Então vou ficar em casa Eu não preciso Me esforçar Olha que Que raciocínio Interessante Esse do Kardec Eu costumo dizer Que a própria natureza Nos dá Os melhores Exemplos De meritocracia E o próprio Cristo Deixou isso Quando ele diz A cada um Segundo as suas obras Perfeito Quanto Tanto melhor Quanto mais você fizer Quanto melhor você for Tanto melhor Mais e melhor Você colherá Mais você colherá Isso é uma realidade Na nossa existência espiritual Continuando Credes que este futuro Será mais ou menos feliz Ou infeliz Segundo o que fizermos Durante a vida Tendes Pois O desejo De que seja Tão feliz Quanto possível Uma vez Que deve Sê-lo Pela eternidade Terias Por acaso A pretensão De ser De um dos homens Mais perfeitos Do que já existiram Sobre a terra E de ter assim O direito De alcançar Sem dificuldade A felicidade suprema Dos eleitos Não Admitis Que há homens Que vale mais Que vós E que tem direito A uma melhor situação Sem que isso Estejais Entre os condenados Muito bem Colocai-vos Por um instante Pelo pensamento Nessa situação Intermediária Que seria A vossa Como o admitis E supondo Que alguém Venha dizer-vos Abre aspas Sofreis Não sois Tão felizes Como poderias ser Enquanto Tendes Diante de vós Seres Que gozam Uma felicidade Perfeita Quereis Trocar Vossa posição Com a deles Fecha aspas Sem dúvida Direis Que é que Preciso fazer Então vamos comentar Um pouco Não sei se a leitura Ficou bem Compreendida Para os ouvintes O que é que permite Essa leitura Ora pois Se nós acreditamos E creio que os ouvintes Concordam conosco Que No campo Das coisas divinas A meritocracia Se estabelece Ora pois Eu desencarnei Se for Se eu admitir A unicidade Da existência Eu consegui Aquilo que consegui Mas eu vou ver Alguém que conseguiu Mais do que eu Que conseguiu Ser melhor do que eu Que agiu mais De acordo com o Cristo E vivenciou melhor Esses valores Dentro da sua existência Se é único Acabou Eu estou Travado Naquela posição Não há como mudar O meu status Eu vou estar Mais ou menos Feliz Em conformidade Com aquilo Que produzir Em uma única vida Contudo E a multiplicidade Das existências Permite a gente Pensar assim Ah não Honório Você não está Completamente feliz Será que você Aceitaria voltar Para ficar mais feliz Opa É uma oportunidade Imperdível É uma oportunidade Imperdível É um ato De misericórdia Divina É Incrível E por isso Que a gente pode dizer Que o amor de Deus É infinito E porque Ele é infinitamente Misericordioso Mas E antes Da gente voltar A leitura Ora pois Se eu sou capaz Eu que sou Uma inteligência Limitada E limitada É só Deus Eu que tenho Uma quantidade De inteligência Nula Inexistente Diante do Criador Sou capaz De imaginar Uma solução Dessas Por que Que eu vou dizer Que Deus Não é capaz De pensar isso É verdade Né E aliás Tem uma parte No evangelho Que eu acho Sensacional Que diz Mais ou menos Assim Vou puxar de memória Eis que vós Que sois Imperfeitos Que sois injustos Em um filho Pedindo pão Lhes darão Uma pedra Eis que um filho Vosso Vos pedir um peixe Você vai lidar Numa serpente Ora Se nós Conseguimos imaginar Que numa existência Futura Eu estou lá Do outro lado Oh pai Me dá outra oportunidade Para eu voltar E corrigir as besteiras Que eu fiz Deus vai me dizer Não É contra o ensinamento Evangelico Mas É cada um Contra Almeida O entendimento De bondade Do criador Bondade infinita Absoluta bondade Eu não vejo De outra forma O processo Reencarnatório É a melhor E maior Demonstração Do amor De Deus Para connosco Da infinitude Do amor de Deus Para connosco Da infinitude Do amor de Deus Quando Jesus fala Do perdão Não perdoarei sete Mas setenta vezes Sete vezes No sentido De que devemos Perdoar sempre Ora Se Jesus orienta Que nós façamos isso Seres imperfeitos Que somos É porque Deus Faz muito mais E melhor É porque Deus Faz muito mais E melhor Exatamente E para concluir Esse raciocínio Do Kardec Quando ele diz Se alguém te oferecer Uma outra chance O que você Você topa ou não topa Você topa ou não topa Como é que Aquela piada Daquele programa De TV Topa ou passa adiante Eu não estou lembrando Eu também É mais ou menos assim Nada do seu tempo Tá Tá legal Tá certo Vocês não estão vendo aqui Mas são dois Cabeças brancas aqui Mas tudo certo Vamos nessa Então continuando Sem dúvida direi Que é preciso fazer Para adquirir Essa felicidade Passa ou repassa E a resposta É o passo ou repassa E alguém te perguntaria Menos que nada Recomeçar o que fizeste mal E procurar fazer melhor Hesitarias em aceitar Mesmo ao preço De várias existências De provas Tomemos uma comparação Mais prosaico Se há um homem Que sem estar Entre os últimos Dos miseráveis Sofre privações Em consequência Da escassez De seus recursos Viesse dizer Dos pontos Abre aspas Eis uma imensa fortuna De que podeis gozar Sendo necessário Para isso Trabalhar arduamente Durante Um minuto Fosse ele O mais preguiçoso Da terra Ele diria Sem hesitar Trabalhemos um minuto Dois minutos Uma hora Um dia Se fosse preciso Que importa isso Se vou terminar Minha vida Na abundância Ora O que é a duração Da vida corpórea Em confronto Com a eternidade Menos que um minuto Menos que um segundo Olha que interessante Kardec faz essa comparação Imaginemos um homem Que esteja Um homem pobre E alguém diz assim Você quer sair Da pobreza Para a opulência Para a riqueza E esse homem Perguntaria O que é que eu tenho Que fazer Você só tem que Trabalhar um minuto Para ter acesso A riqueza O que diria Esse homem Começo quando Claro que ele partiria Para trabalhar um minuto Uma hora Um dia Um ano que seja Sabendo que a resposta Seria o atingimento Da riqueza Essa comparação Do Kardec Ela é muito rica E interessante Porque do ponto de vista Da riqueza espiritual Que nós almejamos É exatamente isso Que acontece Porque o tempo De vida na matéria O tempo de vida De uma encarnação Considerando A nossa existência espiritual É menos que um minuto E nós estamos Nesse um minuto Relativo 80, 90 anos De uma existência O que é que são Diante de 2 mil anos Que nos separam De Deus Ou de Jesus Exatamente O que é que são Diante dos 6 mil anos Que nos separam De Moisés O que é que são Diante dos 4 bilhões E meio de anos Que a terra já existe Isso em cálculos Previstos Ir para o futuro É infinito Exatamente Gente Meu amigo Semana que vem A gente continua Com essa conversa Porque o tempo Estava correndo aqui agora Você já me viu Olhar para o relógio Aqui E eu já estou Marcando aqui Onde nós paramos Nós paramos aqui No sétimo parágrafo Meus amigos ouvintes Nós vamos parar por aqui O tempo é chegado E eu já deixo O convite Para que todos Voltem a nos Acompanhar No próximo programa Quando continuaremos ainda A tratar da questão Ou do tema 222 E o livro dos espíritos Quando o Kardec Traça considerações Sobre a pluralidade Das existências Ficaremos por aqui Hoje A semana que vem Voltaremos E deixo mais uma vez A sugestão A disposição Dos nossos ouvintes O e-mail Radio Arroba Comunhão Espírita Ponto com Para que Vocês possam Nos encaminhar Questões Críticas Enfim O que vocês julgarem Necessário Que nós Responderemos Na medida do possível Quem sabe até respondendo Diretamente aqui no programa Almeida Mais uma vez Muito obrigado Pela companhia Eu que agradeço O convite Obrigado Grande abraço a todos Fiquemos todos com Deus Você acabou de ouvir o programa O livro dos espíritos em nossa vida O livro dos espíritos em nossa vida